A série começou. A série começou. Tô no aquecimento, ele fica rodando lá rodando lá em cima Tô tremendo porque ele tá com um zoom muito forte, eu vou tirar o zoom Drift Road Alana O que é 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?